O prefeito Alexandre Arraes esteve recebendo na manhã de ontem, dia 27, o secretário de agricultura do estado de Pernambuco, Aldo Santos, para assinatura de ordem de serviço de dois sistemas simplificado de abastecimento de água para a comunidade do Cavaco, no valor estimado de R$ 139 mil. Durante a programação, o prefeito e sua comitiva visitaram também, ao lado do secretário de agricultura, o andamento da reforma do hortifrute grangeiro. Houve também a assinatura de ordem de serviço para a construção de duas barragens com 700 horas de máquina, para o abastecimento dos distritos de Moraes e Rancharia. Para o prefeito Alexandre Arraes, é motivo de celebrar as grandes conquistas que Araripina vem recebendo através do governo do estado de Pernambuco. Estamos avançando de maneira satisfatória, diz o prefeito. E a comunidade do Cavaco pode se alegrar, pois irão receber água nas torneiras a partir dessa ordem de serviço. Uma solicitação feita por moradores ao nosso governo, onde levaremos esse sistema de abastecimento de água para outras comunidades, facilitando a vida do agricultor e proporcionando água que é sinônimo de independência. Olha, vai beneficiar de forma extremamente positiva, vai beneficiar onde a população vai ter exatamente a água chegando à sua casa, o que não acontecia no passado. Ele tem um objetivo principal e básico, que é exatamente, além de melhorar a vida das pessoas, a gente também vai poder diminuir a questão do carro-pipa. E o mais importante de tudo isso é saber, as pessoas saberem que vai ter água em sua casa e melhorar a qualidade de vida, que aí melhora a saúde, melhora a educação, onde as pessoas podem realmente poder satisfazer todas as suas ações referentes à água. Então isso a gente considera importante, a gente considera um avanço, um avanço principalmente na área rural, nas vilas e nos sítios de povoado, onde essa água ainda não chegou. E é por isso que a gente vem trabalhando e vem lutando muito para que isso aconteça de forma o mais rápido possível, essas questões do enfrentamento à seca, que possam ser políticas públicas efetivas e continuadas para melhorar a vida das pessoas. O secretário de Agricultura, Aldo Santos, destacou o compromisso do governo em garantir mais facilidade para o homem do campo. Dizer da alegria nossa de estarmos de volta de novo em Araripina, e pudermos fazer desse momento, um momento de trazer as obras do governo Eduardo Campos, chegando cada vez mais à população do mundo rural. Aqui assinamos o auto-serviço do sistema de abastecimento de água, onde vai beneficiar uma comunidade que até agora tem servido do carro-pipa, e o sistema pronto vai deixar de precisar do carro-pipa. Com isso, nós vamos avançando cada vez mais, para que a nossa população do mundo rural, de forma espalhada pelo rural de Araripina, tenha água e água de qualidade. E com isso, nós vamos também construir mais duas barragens. São barragens que são água para os animais, que a gente sabe que essa seca nos mostrou que os animais, quem mais sofreu na população, teve os seus benefícios sociais da aposentadoria, do Bolsa Família, do Garantia Safra, do Chapéu de Palestiagem, feita pelo governador Eduardo Campos. É bom dizer que, no Nordeste, o único estado que fez o Chapéu de Palestiagem, complementando exatamente o Garantia Safra, o Bolsa de Estiagem, com R$ 280,00 foi em Pernambuco, fazendo disto, mais uma vez, a responsabilidade que o governador Eduardo Campos tem com o povo do mundo rural, com o povo que vive num momento de estiagem difícil. E aqui, junto com o prefeito Alexandre Raiz, junto com os vereadores, junto com o prefeito de Santa Cruz, Gilvan, aqui podemos mostrar a população do Araripi, que isso é um governo que se faz presente num momento mais difícil, num momento que nós estamos há três anos com seca, e dizer à população que não se preocupe, que a água vai chegar, é responsabilidade nossa, no mundo rural e na cidade, para que o povo não sofra mais do que está sofrendo com essa grande estiagem, melhorando a sua qualidade de vida.